A noite é hora de sonhar Como uma criança que eu quiser procurar O meu grande amor pra me entregar Se eu já sou aqui A noite é hora de sonhar Toda noite é feita pra você A noite é hora de te amar Vistarem os outros e feio Ritmo quente A noite é hora de sonhar A noite é feita pra dançar A noite é feita pra dançar A noite é feita pra você A noite tem os céus no ar Quando a noite chega é só ser do chão A cidade dorme como uma criança Eu fico a bobo e eu O meu grande amor Eu vou te pegando a ti A noite é hora de sonhar A noite é feita pra você A noite é hora de te amar Vistarem os outros e feita pra dançar A noite é feita pra você